Agora vendo o vídeo, eu realmente pensei... Joely, estamos com você. Eu consigo reconhecer, mas não na hora. Não tinha como perceber na hora, né? Tipo, parecia muito um flerte normal acontecendo. Eu reconheço que foi um incômodo. Mas isso foi importante, ele reconheceu o erro, se desculpou, embala pra frente. Tudo que ele diz é justificativa pra alguma coisa, então você mandar uma dessa. Ah, entendi, entendi. Seu pai tá doente, sua mãe tá... Pra depois vir com isso aqui. É importante separar a vida pessoal da profissional, mas como o Jean falou de problemas da vida pessoal dele em seu vídeo, nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Todo mundo tem problemas na vida pessoal. Tanto que no momento presente da minha vida, a minha mãe tá pra fazer uma cirurgia no coração delicada e de risco. Ele age daquele jeito com o cara, velho. Como você tá pra passar por uma cirurgia parecida, onde sua mãe vai fazer uma cirurgia de risco. Sabe qual é a sensação, o receio, o medo. Sério, eu tô em choque real. Como você vem e me fala uma porra dessa? Ah, ok. Ele foi cringe com você, mas o pai dele tá passando por isso e a mãe dele tá passando por isso. E ele foi menos babaca por causa disso, porra? Mas ele não foi babaca, ou só... É bizarro ver ele fazendo pouco caso da situação e logo depois... E detalhe que já vazou outros áudios de uma luta. E ele falou a mesma coisa pra pior sobre o pai do Jean. Nada mais justo do que eu fazer o mesmo. Ai, chega a dar um negócio e chão. Vira o olho que chega a não voltar mais. Usar doença física é no mínimo patético. Então explica isso daqui. Um dos motivos que eu demoro tanto pra postar vídeo no meu canal é porque eu vivo no parar de ambulância no hospital por causa do meu transtorno alimentar. Tá fazendo a mesma coisa. Fez exatamente o que acabou de dizer esse patético. E tu tá zoando, cara. O que eu entendo que deva ser uma situação delicada, mas a do Jean também era. E você simplesmente não se importou. Pessoas foram atrás de você dizendo que o Jean ia... Pessoas foram atrás de você dizendo que o Jean ia... Sendo que tu também tem problema. Mas assim, opinião sincera mesmo? Foda-se, eu tô me cagando pra isso, velho. É tipo coisa de adolescente, cara. Acha que só tu importa. Ai, uma pessoa dessas... Ai... Tão querendo pesar isso em cima de mim, tá ligado? Ai, não vou nem falar. Se não, daqui a pouco a processada vai ser eu. Tá ameaçando de coisa. E aí você fez um vídeo dele e expôs o cara... Expôs porque ele foi babaca. Ele não foi babaca. Agora, automaticamente, eu sou responsável por tudo que tá rolando na vida pessoal dele. Porque obviamente ele expôs o cara de forma mentirosa. É, fazer alguma coisa pro vídeo não tá lá. Não. Não que você seja responsável por tudo de ruim que aconteça com ele. Mas dizer que o seu vídeo. Onde quem assistia pensava se tratar de um assediador ou um criminoso. Não tem peso nenhum em ele ter pensamentos desse tipo. Cara, os problemas que ele tinha... Não dá tempo de ler, vai devagar. O pai tava internado, sofrendo risco de vida. Ao mesmo tempo que o próprio Jean tava enfrentando uma doença. São problemas sérios. Quem é esse, esse stalker? Ou traz pensamentos de fazer algo ruim quanto ser taxado de um assediador. Um criminoso e um monstro. Várias pessoas que tinham carinho por ele. Por ter o assistido quando criança. Comentando, dizendo, ter se decepcionado. Aí você vendo essa situação toda. A tua reação é essa. Enfim, né? Gravei e deu uma risada. Deu risada e tudo mais. Ah, entendi. Então você fez um vídeo tentando incriminar uma pessoa. Porque é um vídeo que chamaria mais atenção e te daria mais visibilidade, né? Falando pra ele mesmo. Olha que coisa. Filha da... Parabéns, Alô. Meus parabéns. A sua sorte que o cara conseguiu fazer um bom vídeo de esporte. Se defender com provas de que não era esse maluco que você fez ele parecer. Gente, dá pena real. Tudo sempre foi brincadeira, né? Como você mesmo fala, o auge do entretenimento brasileiro. E o tiktoker maromba que se auto-intitula Redpil veio flertar comigo sem saber que tem um canal no YouTube pra trollar pessoas como ele. Gravei a calma inteira desse átimo lindo. Que engraçado, né? Nossa, muito divertido. Imagina com esse vídeo que saiu de coisa maravilhosa que vai ser. Talvez... Talvez não agora. Porque foi esse vídeo em que você tentava destruir a vida de alguém. Futopia credo, Alô. Que podredão. Lá, pra quem não me conhece, eu me chamo Jean L. Esse cara tem que estar no BBB. Amigo bem. Tem 24 anos e estou em busca de um amor há 24 anos. Já tenho um presente pra você. Eu tenho essa rosa linda e maravilhosa. Ele é cringe. Ele é cringe. Mas isso não é crime, né, gente? Fosso, porém cringe. Pra quem gosta de cassino e se divertir jogando... Fomos já ser muito engraçados. A Luca meteu um ágio de cassino pra não ser bem. Podem facilmente ser usadas pra rebater o outro. Mas eu juro pra vocês que tem mais. Até porque a dinâmica entre eles é totalmente diferente. Em um, a Luca se porta de forma agressiva. E no outro, a imagem de Helical tenta sobrepor... O que quando se tem uma mudança tão repentina é normal achar estranho. Ainda mais em um caso como esse, onde a pessoa vai e diz... Baseado em quê, seu filho da c... É, aí dava pra ver que ele estava putinha, né? Ele estava putinha. Imagina se tivesse faltado. Batendo na mesa e tudo. Só faltou crucificar hoje e agora mais essa. É assim como eu. Falou a pessoa que transformou o cara no monstro, expôs na internet e quase fez o trabalho dele ser totalmente arruinado. Dizer que tu acha que ele não merece passar por isso vai totalmente na contramão do que você afirmou. Ah, não faz sentido. Ele foi babaca. Diz que ele foi babaca comigo. Por causa dele, ele foi só babaca mesmo. Ele foi babaca. 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 Não? Foi babaca. Gente, eu não aguento mais. Babaca, tá ligado? Ai, sério. Ele foi menos babaca por causa disso, porra. Cara, foi babaca comigo, mano. Foi babaca pra caralho. Meu Deus, eu não aguento mais ouvir essa palavra. Mesmo assim, veio sendo babaca. Ah, dá uns negócios pra escutar, cara. Aí chega, chega, chega. Eu não entendi que ele foi babaca. Ele fez merda, sacou? Então assim, não adianta. Ah, mas é que você não entende. A vida pessoal dele tá rolando isso. O pai dele tá... Ai, gente, isso aqui tá me dando um estresse. Eu preciso aprender a falar melhor, velho. Não sei, Raluca. Você parecia bem convicto dessa opinião de que ele merecia passar pelo que tá passando. História bem diferente do que você diz depois, né? Porque ao contrário do que fazem na internet, eu não acho que ele ter tomado uma atitude de babaca faz ele ser um monstro. Sabe o que isso parece? Você ir todo calminho, com roupinha fofa, falando baixo. Como mudou, né? A vibe. Você mesmo criou. Esse trecho fica lindo quando a gente junta com esse daqui. Meu Deus, cara. Na moral, esse cara precisa aprender a atuar melhor, velho. Ele é um ser humano assim como eu que tem o sonho de trabalhar com a internet. E o teu foi arruinado, né? Vamos deixar claro que acabou a internet pra esse cara. Afinal, é assim que aprendemos e evoluímos como pessoa. Não tô conseguindo comprar essa pessoa. Vai pro teu próximo sonho. Basicamente, ele fica tentando pegar por emocional. Nisso concordamos. Porque sim, pega muito mal esse trecho. Tu reclama de exatamente tudo que você mesmo faz. E o pior é que você menciona isso antes de me postar o outro vídeo resposta. Ou seja, tu não foi nem hipócrita. Tu só foi burro de esquecer e reclamar de uma porrada de coisa. É, exatamente. Eu não sei se a palavra certa é que você é burra ou hipócrita. Cara, como que alguém vai acreditar em você? Na sua postura calma e carinhosa. Quando você mesmo reclamou disso, alegando-se a atuação. Não dá. Tu reclamou de usar doença física e fez a mesma coisa. Tu reclamou de usar uma condição familiar. Eu adoro hipocrisia. Hipocrisia é muito bom. Mas a coisa que eu tenho pra você é essa daqui. Por favor, cara. A única coisa que eu peço pra vocês é pra vocês pensarem duas vezes antes de taxar uma pessoa como o Boma. Não fez isso? Não. Cogitou a possibilidade de postar o conteúdo taxando alguém nem como uma pessoa. Esse vídeo é muito necessário. Não adianta nada cobrar do público se você mesmo não segue o que diz. A reação de quem retiou o cara é simplesmente reflexo do seu vídeo. Onde você tá julgando o Boma, entendeu? Então não vem nem dizer que esses prints são forjados porque estão todos salvos no Wayback Machine. Então quando um dos trechos de você mesmo dizendo que o que você tá fazendo é a atuação é porque eu sei que você mesmo não acredita no que diz. O que bem, não é só aqui, né? Eu estou novamente reforçando. Nenhum dos vídeos do meu canal foram tirados de contexto pra distorcer a situação a meu favor. Mas foi, mas foi, mas foi, mas foi, a gente já sabe que foi, criou várias histórias pra te dar razão, chegando a mentir diversas vezes ao longo dos vídeos de resposta e nisso a gente contabiliza com três vídeos manipulados, que na boa quem me garante que os outros também não foram. É, agora já não dá mais pra acreditar em nenhum vídeo, tá ligado? Isso que é merda. O vídeo confrontando o meu stalker em cal, que é uma situação absurda, que mesmo várias pessoas falando que foi combinado ou inventado, ela foi confirmada pelo meu próprio advogado. Nós tivemos uma questão com o meu stalker, que eu não vou me aprofundar. Ah, o advogado é o pulver. Eu já fiz um vídeo sobre isso, e nós, só pra deixar claro, que nós já resolvemos judicialmente. Então poderiam até me acusar de mentiroso e que eu tire as coisas de contexto, mas o meu advogado não. Ah não, mas então se o advogado falou que ele é pago por ti... Além de que não tem nem como o cara saber se algo foi manipulado, os únicos que podem dizer isso são os envolvidos. Isso é tipo você tentar desistir seu erro, baseando o argumento na autoridade de uma outra pessoa. Só que tem um diploma. Se eu acho que você manipula, tira de contexto, cria situações ao seu favor pra postar no seu próprio canal, tu falar que alguém confirma que não, que isso não é verdade, não prova nada. É uma palavra contra a outra. Além, é claro, dele ser seu advogado, o trabalho do cara é te defender. Ele é pago pra isso, literalmente. A quantidade de mentira foi bizarro. Porque se seu conteúdo se resume a expor pessoas e existe a chance disso ter acontecido outras vezes de forma gratuita, é natural que a dúvida exista. Imagina quanto de gente foi prejudicada com esse tipo de vídeo. Imagina aquela senhorinha lá. Isso que eu tô curiosa, me conta logo. Pergunta muito cara atualmente. Ela tem... Na tua tem quanto? O cara ganha mais de 100 mil por mês e mora com a mãe dele e depende dela pra comer. Entendi. Ah, é cara de debócio, cara. Eu nunca disse que eu ganhava 100 mil por mês. Não disse. Ele falou que tem. Até porque se ele recebesse 100 mil por mês, eu acho que ele teria muito mais de 100 mil por mês na conta. Não disse. Ele não disse. Ele realmente não disse. Ele não disse, cara. Onde? Óbvio, eu vou censurar os valores em conta, até porque isso é um perigo que no caso o Haluka nem se importou em expor. Tu tá achando que esse sigilo bancário é o quê? Brincadeira? Fazendo justificativa. Pior que tem isso aí mesmo, cara. Como se ele estivesse tentando comprar alguém, se amostrando, sendo que o contexto da conversa, ambos estavam falando sobre custo de vida porque o Jean tinha feito uma proposta dos dois morarem juntos. Eu e tu, a gente aluga uma casinha. Nossa, mano. Coitado, Jean. Dois, três contos. Coitado também, né, Jean? Pô, vai propor. Mas aí, tudo que... Casamento, assim, mano? É uma proposta pra mim preparar isso. Me preparar sobre isso. Proposta no caso é uma preocupação, né? Nossa, parece que esse cara deve estar destroçado. A história mudou bastante. A ideia dele ter dito valores por conta da proposta, onde numa situação assim, de morar junto, é normal dividir em contas e o próprio Jean menciona isso. Nesses momentos, eu sei que eu cometi erro. Eu me achei demais. Eu tentei mostrar segurança. Ainda mais depois de te chamar pra falar com mim. Cara, força. Toda a conversa fui eu tentando mostrar confiança e conseguir confiança de você, sabe? Mostrar que eu não sou um bobo. Nossa, ele ainda vê os próprios mínimos erros que não são erros. Bem diferente. Não se resume a ele tentou me comprar. As coisas não são tão simples. Tudo depende de como se interpreta e como se apresenta a situação, o que pelo seu vídeo eu não preciso falar nada, né? Eu acho que assim, a gente fecha os motivos do porquê aquele expose já existe. Pelo menos, os motivos da visão do Haluca, mas ainda não acaba aí. Depois de toda essa bagunça, o Jean fez mais um contraponto. Adicionando algumas informações, como por exemplo, no dia da calda do Discord, o dia em que aquela conversa foi gravada, o Jean tinha enviado a seguinte mensagem avisando. Hoje tô tirando o dia pra relaxar. Tomei uns calmantes, então vou estar na calma e um ansinho. Remédio pra dormir não é bom. Isso foi enviado às sete da noite. Alguns minutos antes da conversa, o que eu não acho que justifica as bobagem que ele falou. Se não, seria o mesmo que dizer, ah, ele tava bêbado, porém em questão jurídica, já que o Jean abriu o processo contra o Haluca. Isso não só se trata da exposição de uma conversa com intenção milhante, mas também de um conteúdo onde a vítima fala que a gente tinha que processar mesmo. Me impressiona que nós já tinham feito isso, inclusive. Durante todo esse problema, o Jean só se defendeu. Como na visão do público, ele já era o errado da história, essa era a única medida que ele poderia fazer, porque, em contrapartida, o Haluca, desde o começo, achando ter a razão, não se importou nem um pouco em ser super agressivo no seu vídeo, o que ninguém comprou aquela resposta ridícula. Tanto que muita gente escreveu comentários rebatendo ao vídeo. Calma, foi pro Digo mesmo? Porém, todos eles eram apagados não, sobrando apenas que o Haluca, o que é óbvio que não ia dar pra controlar pra sempre. Sendo assim, a aba de comentários foi desativada, com a justificativa no seu Instagram de Ficar recebendo comentários homofóbicos por isso e me chamando de apoiador do Lula? Que porra é essa? Meia coisa ficar linda desse tipo de merda do que mesmo não fazia nenhum sentido. A explicação pra isso é até que bem simples. O vídeo, ele tinha sido postado em estreia. E quando é assim, existe um chat ao vivo que muita gente estava espalmando faz o L. Por conta do nick do Jean ser Jean L. O que eu sei, é um argumento ridículo, é algo muito tosco, mas foi a primeira justificativa do porquê os comentários foram desativados. O que logo depois, isso durante o vídeo de resposta, a história mudou pro seguinte. É uma pressão absurda pra eu responder o vídeo o mais rápido possível. Até porque antes mesmo de eu falar qualquer coisa, já estavam mandando me matar nos comentários. Ah, ele também é errado, né, gente? Pessoal pesa demais. E depois do último vídeo, o que é que a justificativa é outra? Qual delas é verdadeira? Não sei, não faço ideia. Eu só sei que a reação foi a mais negativa possível. O que mais cheio era comentar, rebatendo argumentos, com minutagem, com certinho. Botar a carreira no lixo. Aquele vídeo não foi bem recebido. E a melhor forma de resolver a situação é simplesmente... Eles falam o modo da minha aparência nos comentários, como se algum deles tivesse chance. Eu mesmo tava toda hora entrando pra ver se meu comentário seria apagado. Ai, gente, se eu falar, eu vou se precisar. Eu vou ficar quieto. Acredito ser mais uma mentira, porque, cara, toda hora é isso. O Raluca tá sempre envolvido com o problema. Gente, até o Paulo Matias. Isso já é o quê? O terceiro expose do cara? É estranho ver alguém toda hora... Ah, não, vou ver esse vídeo. João, na minha mesa. Próxima gravação, esse eu quero ver. Reagir. É, não, se arrependeu na real, né? Aquilo foi só um controle. Essa é a grande história. Porque tu pode procurar vontade, mas em nenhum momento o Raluca se desculpa por quase acabar com a carreira do Jean. O tiro saiu pela colata. Basicamente, eu tava ameaçando de ir e de arrastar pra cima, porque o gatilho pra isso seria o meu vídeo. Claro, né? Como se o conteúdo que atingiu 100 mil pessoas pintando o cara como criminoso fosse bobagem. Mas ele tem que ser de boas. Pra que ficar mal? A preocupação, né? Ah, eu só destruí a reputação dele na internet, sendo que ele trabalha com isso. Dá nada, nem vai ligar. Não sei. Nossa, você vai ficar muito mal, né? Até porque tu fala umas coisas tão sem sentido. Eu falei pra eles que se ele quisesse resolver isso como adultos, eu daria palco pra ele no meu canal. Eu ia dar palco pra ele no meu canal. Vai te fuder, sabe? Quem é isso que tu é? Ele não queria fazer isso. Por que será que ele não queria fazer isso? Óbvio que não. Ninguém quer falar contigo. Não sei. Será talvez porque foi justamente por conta disso que ele foi exposto? Sim, faz o menor sentido. Porque foi uma chamada contigo, tu gravou, passou no seu canal. O que que você queria? Uma parte 2? Ia fazer TikTok avisando pro teu público que ele tentou se justificar e foi humilhado de novo. O cara escreveu todo o roteiro pra não se perder enquanto se defendia, porque aquele vídeo sem brincadeira definiu o futuro dele na internet. Se ele seria pra sempre lembrado como um filho da puta ou não, ou que por sorte ele conseguiu fazer uma boa resposta. Então você acha que o cara ia aceitar ir no Macau, onde você iria gravar, editar a conversa, onde seria impossível ele provar alguma coisa se baseando unicamente na própria palavra? Tu queria o quê? Tu queria era mais conteúdo, né? Até porque, sinceramente, o Jean parece uma pessoa muito fácil de manipular e você não é louco, Raul. Tu sabe disso, mas não vou negar que é engraçado você zoar dele ter aceitado ir no Macau pra esclarecer as coisas quando você mesmo se negou aí comigo há um tempo atrás. Esqueceu, é? Há cinco meses você postou esse vídeo. Respondi meu expose com um expose pior ainda. Eu sabia disso. Mas agora vamos para o motivo crucial que fez eu fazer esse vídeo. Não vai ser eu, mas alguém lá da plataforma do YouTube ainda vai lançar um expose explodido desse cara. Ih, tem, 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 tem treta antiga já, mano. Será? Que é bem a cara dela te fazer. Mas, caso for verdade, eu printei todos os youtubers de contas grandes que seguem ela. E nem adianta parar de seguir se for fazer algum vídeo. Porque já tá printado. Porque eu assisti esse vídeo e nem tinha me ligado. Só que alguns dias depois, um amigo veio me chamar no WhatsApp perguntando se eu pretendia fazer algum vídeo sobre o Haluka, porque eu respondi, tô sabendo de nada. O que que tá rolando? E ele me esqueceu que uma dúvida tinha feito um expose, assim, pene em cabeça e disse que eu perguntei a comentar sobre isso também. O que ele mostrou quem era a garota e eu respondi, tô ligado quem é ela. Mas será que a menina realmente era chata? Esse era o motivo de eu seguir no Instagram. Quando eu comecei o canal, era comum eu tentar entrar em contato com quem tinha um conteúdo parecido e era só isso mesmo. Fazendo a churra ali, né? Porém, a que parece, ela se aproveitou disso pra me usar como defesa, como se eu também fosse fazer algum vídeo sobre o assunto. Diz que eu tava num grupo junto com o Azul, o que não faz o menor sentido. A gente não tem nenhum contato. O que depois de ouvir sobre isso, eu respondi, isso tava sempre acontecendo. Porque, realmente, é mais comum do que parece o pessoal usar o meu nome desse jeito. E aí sim eu entendi o vídeo do Haluka. Aquele final era quase que uma ameaça pra mim, o que eu tomei na cabeça à toa. Tanto que eu falei, pô, era só me perguntar. Gente, tá ficando muito pior, eu tô muito chocada. E esse amigo me deu a ideia de resolver logo com o Haluka. Pra esclarecer a situação, até porque eu não tenho e nunca tive o contato dele, o que eu concordei. Vamos sim, quando é que ele tá livre. Mas é, tipo, o Digo parece móvel, não só pra esclarecer. Tanto que não, tá ligado? Eu acho que o Digo é o cara que daria pra te resolver tudo na conversa, tipo, o que é problema, cara. Vou voltar pra casa agora, chegando lá, te falo, o que eu avisei. Eu juro que eu avisei. Tô em casa, ele, avisei mesmo. Mas dessa vez não foi o caso. Onde ele me falou por áudio que o Haluka tava ocupado e tranquilo, é normal isso acontecer. Porém, de noite, eu recebo a seguinte mensagem. Mano, tá aí. Ele não quis ir cáu contigo e falou que nunca iria. O que é aparentemente o motivo disso é que eu não fiz vídeo defendendo ele, tá ligado? Não fiz igual todo mundo quando ele sofreu um falso expose. Onde, por conta disso, ele botou na cabeça que eu odiava. Obrigada por ser vídeo defendendo ele. Você sabe bem o motivo de eu não ter falado sobre o assunto. Não só você, mas como tu gosta muito de usar o nome do seu advogado, ele também sabe o motivo. Tanto que ele me ajudou. Na época em que o Haluka sofreu a expose, por alguma razão, o meu nome tava ali no meio. Como se eu fizesse parte do seu vídeo, pode tanto que eu mencionei isso na conversa com esse amigo. Eu falei que tinha ficado preocupado de me aproximar do Haluka com medo de dar ideia pra esse negócio. Eu não daria ideia, não. Pelo amor de Deus. Até porque se eu falasse do assunto, iria contribuir mais ainda pra esse pensamento. O que pra ninguém dizer que eu tô inventando história, Nessa época, 11 de março de 2021, foi feita uma live. Onde meus dados pessoais eram vazados juntos aos do Haluka. De um youtuber chamado Rodrigo dos Santos Carvalho e Silva. CPF 139. Mandou CPF, mano? Tá, tem um canal aí com mais de um milhão de inscritos do goleiro, né? Do goleiro, né? Do goleiro safado. O que que tá acontecendo, velho? Era só o Jean L. E tem um outro tal chamado Haluka. Situação chata, né? Nesse mesmo período, você gostava de TikTok chorando porque tinham te botado em óbito no Instagram. Gente, eu preciso da ajuda de vocês com o problema que vem acontecendo comigo. Desde que eu postei meu último vídeo no YouTube, que é o Sponomofóbicos. Onde as pessoas do vídeo me ameaçam de morte. Eu acordei e fui entrar naquele site que começa com o Insta e termina com o Instagram. E minha conta tá falando como morto. Ai, que horror! Tá lá como memorial agora, se vocês olharem. Eu não sei o que fazer. Nem sabia que eu tinha esse negócio de memorial, mas isso foi no SUS. Onde foi uma merda pra tomar vacina depois. Gente, eu tô em choque. Então quando eu li essa mensagem... Porque é muito mais fundo do que a gente achava, eu tô... Eu tô sem fala, eu tô em choque. Eu tô sem fala, eu tô em choque. Você sabia que eu tava passando pela mesma situação. Os mesmos ataques. Tu botou na sua cabeça que eu te odiava baseado em nada. E quando eu tava disposto a resolver algo simples, você me ignorou. Nem se deu o trabalho de falar comigo, nem me mandar a mensagem que tu fez. Mandou outra pessoa falar por você. O que é uma pena. Era mais fácil ter resolvido isso na hora. Eu tava disposto a entender o que tinha acontecido, mas fazer o quê, né? Você não quis. Pô, que pena tudo isso. Ele resolver esse mal-entendido, mas faz parte. Um dia eu fiquei mó cota pensando no assunto. Pensando em algo mais que poderia ter feito de ruim a você, mas não. Não tinha motivo. A gente nunca teve motivo. Nossa, olha a equipe, mano. Chaco com X, joguinho, Jefferson B, o NSK. Fica tranquilo. Agora você tem um vídeo só seu. Ei, Raluca, vai tomando. Olá, de novo. Eu sei que o vídeo acabou, pelo menos era pra ter terminado, mas olha o que a gente tem aqui. A cal vazado do Gena Hélio, Raluca. Finalmente foi postada. A cal inteira. O que era pra ser um conteúdo de duas horas é simplesmente quatro minutos. Ah, tá. Então é uma parte super específica. Eu achei que era quatro horas, eu fiquei chocada por um segundo. Tá super baixo. Tá muito baixinho. Eu tô no máximo e mesmo assim o áudio tá baixo. Então, mano. O áudio disso daqui tá muito baixinho, porque deveria ser. Então, se a gente pegar esse conteúdo e jogar num editor de vídeo e estourar o áudio lá em cima, a gente começa a perceber uns detalhes bem interessantes. Que, por exemplo, eu fiz uma marcação aqui. Porque quando a ampulhita passar por aqui, você vai perceber um corte. Um corte de áudio e uma conversa gravada. Não faz sentido. É o... É o... É real, tem um corte ali. O áudio muda totalmente nessa parte. Como se fosse uma gravação posterior. Como se eu tivesse o áudio original e eu gravasse algo aqui pra... Não sei por que que tem uma gravação aqui no meio. Não faz sentido, né? O áudio da gravação tem um eco muito grande. Eu acho, mas eu não quero porque eu não cuido essas paradas. A investigação tá maravilhosa. O áudio é muito grande aqui de fundo. O que se a gente pegar em um trecho original da própria conversa, da própria cal, o som ele é muito mais abafado. MV hoje... Nossa, é bem diferente. Tá ligado? As pessoas... É muito mais abafado do que isso daqui. Eu acho, mas eu não quero porque eu não cuido essas paradas. Tá ligado? MV hoje, literalmente, não me reconhece. Isso é bem estranho. Não dá pra ver, dá pra ver bem forte a diferença de áudio. Não faz sentido. Deveria ser o trecho da cal gravada que, sei lá, que vazou, mas estranho um negócio vazar sendo que tá modificado, tá manipulado. É que é maravilhoso, olha só. Tá vendo? Como que eu explico isso? Ele simplesmente faz o desenho da altura do som, o que em uma conversa gravada, novamente, é impossível o áudio ser zerado. Sempre vai ter um ruído de fundo. Sempre vai ter uns decibéisinhos de ruído. É verdade isso. O áudio morre. Olha, ele é zero. É impossível ser zero. Isso é verdade. Físicas. O visualizador, ele para. O que se a gente pegar, em um momento da conversa, em que os dois ficam calados, você percebe que tem um ruído de fundo. Sim. E ele fica nítido no visualizador. Mas aqui não, ele sonha. Porque foi editado. Não tem áudio aqui. Não tem áudio aqui. Resumindo, se não tem áudio ali, é porque foi modificado. Houve um corte. E o fato de não ter ruído é uma prova de que algo foi alterado. E aqui é uma parte que simplesmente não faz sentido. Eu quero aprender a fazer isso. Novamente, um áudio com eco absurdo de fundo, onde é uma fala totalmente genérica. Filha, só vai ter eu e tudo. Foda-se. Parou, mano. O que que a gente tava falando mesmo? Pra alguém que fez três anos de teatro, que adora dar uma mexidinha no vídeo. Ah, dá uma manipuladinha aqui e ali. É, no mínimo estranho. Mas não tô afirmando nada. Até porque o Raluca deixou muito claro que nunca manipulou nada no seu canal. 100% real. Nunca. Raluca, Raluco. Que isso? Quem é? Ele tava instável pra caralho. Você, eu, eu entrei em cal com o Jean, enquanto ele tava chorando. E a mãe dele tava com ele, desesperada, sem saber o porquê que ele tava assim. O Jean, ele tava se perguntando, por que que isso tá acontecendo comigo? Por que toda essa merda acontece comigo? O porquê que eu tenho que passar por essa situação? É o que o cara sempre se pergunta. A gente sempre se pergunta, por que que é a gente que tá passando por isso? E, meu Deus do céu, eu tô totalmente, desculpa, eu tô totalmente do lado do Jean. O Raluca é louco, precisa de tratamento. E isso é absurdo. Esse cara que fez esse vídeo, ó, totalmente necessário. Parabéns, é o cara. Essa treta do Raluca aí, do Jean, tá muito comprida e eu acho que também não vai terminar por aí. Mas eu amei o vídeo do Diego, eu acho que ele mostrou tudo, nos dois pontos, todos os vídeos, fez uma comparação muito boa. Gostei muito, o Diego sempre arrasa. É, cara, é, pô, assistimos um filme aqui, rapaziada. Pô, agora deu pra entender 100% até, acho que tem a cobertura inteira aqui do Diego. Eu gostei muito do vídeo, gosto muito do jeito que o Diego lida com as coisas, com a treta, gosto do jeito que ele conta. E agora a gente entendeu, né? A conclusão que a gente chega é, Jean, linguiça, estamos com você, cara. É nóis. Tchau, tchau.